Eu andava descalço, minha moto é azul, tô meio espantado, tudo ao contrário Quanto mais eu gasto, mais eu faço, eu acho que botaram semente de nota de cem No meu bolso O bagulho que é foda né mano, eu mando, eu não sou freguês É muita vibe, pra suas gracinha não tem vez Porque agora o bagulho é sério E cê vai vendo mano que o meu freestyle é um ministério da saúde Só que eu tiro a sua E cê vai vendo truta que agora não manda bem nessa rua Porque mano, isso não é verdade A sua saúde tá igual Dos postinhos da cidade péssima Está baixa, por isso não encaixa E cê vai vendo mano que eu entro com a caixa Só que cê vem sequela Eu bato com a caixa E as ideias eu exponho pra fora dela Mas calma que esse cara é um bosta Eu só não exponho ideia Porque hoje você também vai fratura exposta É uma questão de pensar irmão Minhas rimas não são piada, mas ela te oprime Entretenimento foi o rap que fez Pra tirar os menor do crime Não sabe o que vai estudar Brook 73 Rima gangsters e piadas Assim o hip hop se fez Quando você estudar Você vem falar comigo Enquanto isso Eu nem te levo como inimigo Até porque só fala ladainha Cê vai me levar pro caixão Olha pro santa mãe Te levo pra caixinha Só isso Quem precisa Vai do mesmo jeito Eu tiro com sorriso Cê sabe que é bem assim Na rima eu não minto Nem precisa de saúde Eu só conto com instinto Todo mundo entendeu Aqui eu te dou um burro Cê quer culpar a plateia Só porque cê é burro Aí fica furo Esse é o argumento É foda batalhar com o MC Que é jumento Na moral isso é estranho Sabe meu nome Meus amigos Até meu tamanho Suave Tá ligado que teu papo é esquisito Não é J.K.O Cala a boca Que a sua prima Foi quem falou Mas calma Esse é o argumento Ela falou no rica Aê Foi sua prima que falou Cê tava pegando ela Mas por que tu perguntou Aê Aê Você da gana Me desculpa Essa dúvida é estranha Não é Cala a boca J.K.O Porque ela falou no rica Eu gosto Seu melhor Que já me pegou Só porque Você da gana Tá vendo Quando você Me maquina Mano eu acho Que essa é o cérebro Função de câmera lenta Por que cê tava Transando e falando Sobre o maldenta Tem que falar Passa no bracinho Que cara estranho Fica transando E pensando Que Cara preta Cê é preguês É que ela falou Você é foda É bem melhor Que o meu ex Só pra você entender E o cara A mina falando Aê Esse cara aqui Repara Não faz Nenhuma Minha Gê E ela Fala Que Outros Caras Só que aí Toca esse assunto Sabe o que eu acho Surpreendente É que esse cara Que se acha A bola da vez Chegou contra o fleca Nesse mic Falou que eu não sou nada Desde 2016 Mas nessa que você caiu Rima do você vazio 2017 eu tava em 2020 Passei que você nem viu Mas do mesmo jeito Mas do mesmo jeito é como MC de 2020 Eu te ganhei Pode falar que eu tô em 2021 É isso que eu faço Mas do mesmo jeito Você sabe que não aguenta Você sabe contra quem você tá batalhando Eu sou avançado Mas represento os anos 90 Os anos 90 Sua rima não é MacTube Sou anos 90 Se é 2000 E YouTube Paralek Que você nunca rima Entraveço o Blackjack Assassina Volta o beat Que eu já dropo na bala Quero ver mesmo Se você tem rima Mas do mesmo jeito Você se fode Junta você Rafa Mororeira E paga os direitos Autorais do Freud Porra Irmão É isso que eu aviso Bob Me chamaram Pra batalha de improviso Ele falou de Freud Mas não é autossustentável Veio cheio de decorada Putz mano Que apresentação lamentável Sabe que agora Você nunca rima né Menor é claro Que você se esconde Você é Freud Jimmy Seno Ganha Você é Freud Leque Seu talento Donde Mas do mesmo jeito Você sabe Que o 90 vai chegando Na resposta No começo Você ficou me girando Me explica Porque agora Você tá girando as costas Porra Tá ligado Que o bagulho Aqui te consome Só porque você Tá perdendo Bota a cara E morre que nem homem Eu não virei As costas Sabe Então não se esqueça Eu te carei Na sua casa Você acha que Que eu sou palo Na sua frente Pra você Eu vou baixar a cabeça Acho que não é opusão Sai moleque Sai de mim Isso é rima Do firmão Você vai perder pra mim Ei Mas do mesmo jeito Tá ligado Que o bagulhador Tem o que te espanar Fala que você Tá vencendo a batalha Não te faz ganhar Mas do mesmo jeito Você sabe que o 90 vai acabando com você E a verdade ele compôs Você tá perdendo Não é essa em São Paulo Com essa desculpa Surra parte 2 Barulho pra batalha Faço freestyle Eu não me desespero Você tá ligado 90 Que hoje eu te rebaixo a zero Até porque eu tô bolado Eu te rebaixo a zero E te mato Pois meu coração é congelado Moro Presta atenção nesse combate Você tá ligado Você é cachorro que late Mas seu verso Não vale aqui Nem um quilate Então você meu mano Aqui só sai fora Você não é lá fora E é um escroto Você é o tipo de MC Que se acha Tira a sala Com a cara dos outros Só que aqui Você manda mal E não faz preza Não fez nem 10% do César Então você eu indico Eu alo pro você Você tá ligado mano Que eu não vou esquecer Eu vou fazer um par Se isso é normal Lembra quando você colou Me tirando na aldeia E levou um pau? Tranquilidade meu parceiro Sabe que eu tô tranquilinho Representando da onde eu venho Os magrinhos Você quer comparar com os outros Façamos assim Você não fez 5% Do Tiago e do Leozinho Então você tá ligado Que o tempo vai chegando E te deixando exterminado Eu tomei um pau na aldeia Pode crer Tomei pros outros cante Só que eu nunca vou tomar doce Então fica na sua mano Olha só Você tá ligado Que 90 aqui Vai sem dar ver Menino Você sabe que é a parada Seu rap é congelado Meu rap te lava Meu rap te lavra Inteiro Entrou Tá ligado mano Que o bagulho é muito sério O de pouco faz a rima pro segundo O Mike decora com o Tiago Pior 90 que decora pra todo mundo Porra Toda vez chega a mesma coisa Mano você brota com rima decorada O bagulho é sério Tá ligado 90 Sinceramente eu chego Faço o limite improvisado Você pode até Tá me olhando com esse olho Vesgo Mano Tá ligado Só assim Você tá me olhando com esse olho Vesgo Tu tá olhando pro Bob Ou tá olhando pra mim Te fazer pergunta Mano Eu não sei Tá ligado Mano Porque aqui você não se engana O bagulho é sério Você é meio vesguinho Tu parece um pouco Com o Luan Santana Mas aí Minha roda Tá ligado Que eu faço tudo de improviso Mano Isso aqui é improvisação Você pode tá Até com um corte Na sobrancelha Tu fumou Um meteoro da paixão Então tranquilidade Mano Você tá ligado Que você fala Até que o 90 decora Eu não decoro É tudo de freestyle No dia que eu decorar Com certeza sua família chora Você fala que eu decoro Pode crer Ô moleque Você sabe que você é tolo Mano Pode pá Que eu não decoro Essas imãs Mas hoje eu vou decorar O seu rosto de soco Se você quiser Mano Pode pá Vou fazer uma decoração Tipo arvore de natal Todo vermelho Com sangue no chão Então tipo Ô moleque Não entendi nada Do que eu faço Mano Você é um palhaço Você quer fazer rima Garçação Tudo bem Eu também acho Você falou que meu olho É torto É gastação E eu falo pra tu Meu olho é torto Você pode repassar Não é mais torto Do que o olho do teu Pode pá Mano Tá vindo Vai chegando Você sabe que agora Te mata Sabe né mano Provando na vida Agora que sua rima é chata Por isso que eu vou te batendo Né mano Agora vou te matar Pode pá Você é um menino Mas eu não sei Ô Ô Dizem que eu smito e pinar De meu mano Agora eu não me irrito E você caiu de Austin Bieber Na versão Mosquito Ô Sabe mano Que esse é seu fim Eu chego aqui no sapatim Os três não vai dar contra mim Sabe né mano Sabe que agora Nesse bicho eu já te encaixo Mano A base vai batendo Sabe na sua mente Agora mano Já vai ser um esculacho Esse que é o bagulho Né meu mano Você sabe que o bagulho Agora você não tem talento Meu pai era PM Hoje ele tá no rap Então eu revolucionei o movimento É É Sério Thiago É É Aê Mas seu pai é um polícia Isso Não me surpreende Se ele descobrir Que tu faz rap Ele mesmo te prende Porra Não me acompanhe Nessa derrota Faz react Com sua mãe Você quer chegar no beat Ei Mas você é paga pau Uou Você seguiu o M&A Eu represento o Sabota Pois meu rap é nacional Você não representa Mas não a sua própria cultura É por isso que eu falo Moleque Você tá falando de nós Mas tu não é rua Você representa o Sabota Ô meu mano Uma ova Você é boizão e o branco Se o Sabota te ouve Se mexe na cova Primeiramente Ô meu camarada Cê sabe Eu vou te chutando Vou te batendo aqui E você sai do meu caminho Ele não é nada Sem o Dr. Dre E o Diabo é quem Sem o Leozinho Ei Ok Ok Beleza mano 90 Cê quer falou que não revolucionou a rima é verdadeira Só que agora vamos lembrar aqui O auge da sua carreira Cê só fala de polícia Cê fala de prisão Agora nessa linha Só tu verso que lembra Cajorro que lá te mudou Acaba na carrocinha Ei 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 Vocês já perdem pra mim Isso é evidente Como você representa Sabota Seu Rap só fala de buceta e de corrente Oh A ideia não sai ilesa O seu faré é PM E agora entende porque sua mente é presa Fala do Leozinho, meu mano, cê sabe que agora eu vou fazer, eu vou te mandar, é real Ele já parou de falar de ai, se você nunca vai parar de pagar pau Aí, tá ligado mano, pega essa visão, irmão, tá ligado, esse é o vago Cê tá falando de Leozinho, muito antes eu tava no topo, só sendo o Tiago Aí, o César é meu representante, do morro, do quadro pro mundo, isso pra mim é gratificante O Krauk é seu representante, isso dá pra entender, porque ele é branco, rico, playboy Ele é igualzinho a você Não é trap, é trap, foi eu que inventei Mas eu vou rimando, mano, agora esse aqui é o delay Vou rimando, demonstrando, toda essa minha essência Me marcou no story, agora vai engolir a prepotência Por que cê me marcou, falou, pra eu me preparar Estou preparado para te bater, e você tá preparado pra apanhar Ei, para de olhar pra lá, pra lá, eu vou rimando até de manhã Você é Zaroio, mano, deve errar até se tivesse um Sharingan Ei, ei Na moral, isso que é improvisado, 90 Zaroio, se tu tivesse um Sharingan, você ia conseguir acertar dois lados Então, tranquilidade, mano, você sabe que 90 chega pra acabar com cê 90 vai te fazendo aquela rima, é o vesgo, mano, é o olho que tudo vê Pra acabar contigo, mano Você sabe que 90 tá fazendo esse flow E do mesmo jeito, sabe que 90 tá no cop, é sempre gol No meu story eu falei que eu tava torcendo pra você Do fundo do poço, eu tava torcendo tanto por cê Que na batalha eu junto eu torço o pescoço E apareceu, mano, o que eu faço? Fala que é de vesgo, mas do mesmo jeito Eu tiro o chapéu, cê tira o chapéu Só que seu cabelo bate o vento, não mexe nada, mano Se enche eu de gelo Tá ligado, mano, você sabe que é exidente Faço esse bagulho, mano O 9 tava fazendo o flow, que é diferente Você até queria ter flow, só que não dá, infelizmente Porque você e o talento é separado, igual seu dente Cê falou que todo mundo me odeia Então repara, meu mano, que é você que faz rima feia Apertou a minha mão, eu faço jus E daí Judas também apertou a de Jesus O que cê vai fazer? A felicidade, mano, já Yeah, 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 yeah Aí, ó, Judas não foi traído por 11 Mas foi traído por tato, você não vale nem 12 É isso que tá, meus amores Viveria tinha 12, quantos cê tem seguidores? Eu não preciso seguidores, preciso dos meus amigos E quando eles tão comigo, 90 fica em perigo Cê tá ligado, é isso que aqui é estouro Pega o bronze pra você, porque eu vim bater só ouro Quando eu tô com meus amigos, para pra falar Vou fazer o bagulho, mano, pronto pra esplanar Quando eu tô com meus amigos, tem perigo na parada Mas quando tá sozinho, o tal do Krau que não faz Então peraí, peraí O que é o que não faz nada? Eu falo freguês Então conta o que aconteceu da última vez Porque você não lembra? Eu falo, vou rimando Tomou um pau lá na izi e ficou chorando Não Ninguém lembra, na moral Sempre que cê pega no mic, rima a mão E como eu fui pro nacional Como eu ganhei umas aldeias e ganhei o estadual Diferente de você, eu rimo em você em nome Alguém aqui já viu eu citando algum nome? A panela tá foda, só que eu uso a minha mente Bagulho é muito louco, você é ignorante e prepotente Pode pá, que eu vou te ensinar Bagulho é muito louco e aqui vou batalhar O vídeo até parou, mas eu encaixo Bagulho é muito louco e te bater hoje é aqui na batalha, tá fácil Pode pá, só usa minha estrutura Cala sua boca, senão representa a rua, ô meu truta Volta pra lá de onde cê veio Bagulho é louco aqui na escola, não é recreio É sem maldade, vou levar um pau Bagulho é muito louco e no rap segura na instrumental Cês sem maldade, não sou massagista, mas te bato sem massagem de verdade E pra quem dá risada, a criança tá no meu lugar Porque o bagulho é louco e no rap eu nunca vou parar de lutar É sem matar, só que mano eu vou com sangue quente Fazer um bagulho que cê sabe é diferente Você falou que eu sou feio, não sou inteligente Não falo do que o povo estuda, eu falo do que o povo sente Isso que eu quero fazer daqui Cê sabe que isso é ideia, eu vou zumbi Ideia de zumbi Irmão, eu não sei se isso cê entende Mas comigo, mano, a sua vida não estende Não fala da panela, porque eu sou cria E conquistei o mundo com a panela vazia Aí, cê tá ligado? Rima alheia, com a panela vazia, só que com a mente cheia É isso que eu faço, olha, desculpa te dizer Não riam da sozinha, mas eles riam de você Tranquilidade, essa é a parada Eles vão rir de você enquanto você se comporta igual piada Tranquilo, cê sabe, olha só, é o momento Eu faço esse bagulho que é o talento Vai me botar no meu lugar, não sei se você entendeu Meu lugar é no topo, tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Então demorou, o cara chega, ponto, parada, autógrafo Me dá caneta e papel ressuscitado É catastrófico o que eu faço Até porque eu sou diabólico Cê acha que é um efeito ótico Mas não sou gótico Vai tomar no seu com o amiguinho Se fosse gótico não ia estar aqui Ia estar no cemitério bebendo vinho Então prestar atenção Matando o MC, o EMI A Unihouse na sessão Mas não sou gótico Eu sou o protótipo do seu fim Então me chame diabólico Sem antena parabólica pra captar Porque não é diabólico Eu vim pra decapitar Você é gótico ou é o MC produto do mercado Ops, estereótipo MC padrão, coloca a venda Minha rima ela te quebra e depois te remenda Entendi nada, irmão Mas se for te definir Você é MC palavrão Mas aaaah Vai te tomar no cu Que você não faz nada Em vez de batalhar Eu tomo catu Aeeeee Então vai Aaaaaah Aaaaaah É isso, irmão Olha só Versa e prosa Não sou MC palavrão Sou poesia curta e grossa Presta atenção Isso me irrita O MC que é necessário A verdade é dita Não fala nada, mano Tá doidão de oxe Você veio batalhar Ou você veio pra luta boxe Quero Sabe que 90 é rasteiro Chamo na capoeira O jiu-jitsu do brasileiro É isso, maluco Olha só no medo louco Vem o luta boxe Vem tipo a copa no soco Aê Vai se fuder Tipo assim Luta boxe Tô esquivando Desse seus versos ruins Falou que se inspira em mim Não é camarada Se se inspirava em mim mesmo Você estudava Eu tô ligado Aqui não arruma nada O Vick tá em combate Vem atrasada e corada Ah, que decorada Só se você começar a decorar Eu te enchendo de porrada Irmão, desculpa te dizer Eu também me inspiro em ti Mas e como não fazer Não falei agressão Que pagode louco Aqui não é GTA Pra você vir com código de super soco Então isso não cola Aqui são amadores Eu ativei ripados É só com os carros voadores Sempre fala quando eu rima Que eu sou vitimista Eu sou a voz da rua Truta, cê perde Porque você se preocupa Mas com a minha rima Que caçua Você já foi minha referência Sabe que agora é a pista Mas hoje eu sei que você é um bosta Separei a arte do artista É a voz da rua Eu faço um convite Por isso que a rua Não vinda do G20 Eu tô ligado, truta Recebendo o que não faz As suas rimas decoradas São exemplos marabrais Aí, olha só Não ela agora É que eu rimo tão bem Que os bico acha que decora Irmão, cê fala de super soco Então caia Vem com arte marcial Que eu vou desigual É isso não, moleque Agora na batida Uns acha que decora E eu já acho que esse verso é demicida Então aqui se é lorota Eu sempre perco Você que começou chorando Nas derrotas Emicida Faz tempo que eu tô perdendo Pra SMC Adivinha, esse é o glorioso retorno De quem nunca esteve aqui Você tomou um pau Você tá antiquado Também E foi normal Eu andava descalço Minha moto é azul Tô meio espantado Tudo ao contrário Quanto mais eu gasto Mais eu faço Eu acho que botaram Semente de nota de 100 No meu bolso No meu bolso Tipo um poço Yeah